Olá gente, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Graças a Deus, tem muitas pessoas gostando do canal. Então gente, vamos para a receitinha caseira de hoje. A receita caseira é para quem quer ficar com a pele mais firme, livre de rugas, macia e muito bem hidratada. Então se você quer aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara anti-rugas de abacate. O que vocês vão precisar é de abacate, aqui tem meio abacate pequeno, uma colher de farinha de aveia, que é essa aqui, que vocês acham no mercado, eu comprei por R$3,00 e óleo de coco. Então gente, o óleo de coco eu recomendo mais para quem tem a pele mais sequinha, que é no meu caso. E se você tiver a pele muito oleosa, não precisa usar não. Então, ou então se você for usar, usa bem pouquinho. Coloca mesmo meia colher, no meu caso eu vou botar uma colher. Então vamos lá. Pronto, a nossa máscara já está prontinha para aplicação e agora vamos aplicar ela na nossa pele e depois vamos deixar agir por 15 minutinhos. Então gente, como vocês viram, é uma receitinha muito fácil de fazer, rápido, fácil, ingredientes que você tem na sua casa. Você pode repetir a aplicação até 3 vezes na semana, você pode deixar essa máscara no seu rosto de 15 a 20 minutos. Na primeira aplicação que você vai sentir a sua pele muito mais firme, ela fica geladinha, fica macia, fica como eu falo, fica igual pelezinha de bumbum de neném. Fica uma delícia essa máscara, eu amo fazer essa máscara no meu rosto. Então gente, se você gostou, clica no gostei, compartilha nas suas redes sociais para mais pessoas conhecerem essa receitinha também. Indique meu canal nas suas redes sociais, me siga também gente, na minha página no Facebook e no meu Instagram. Então gente, é isso, fiquem com Deus, obrigado por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus